Eu vim aqui entregar essa palavra reba, que Deus me deu nessa madrugada! Vem aí, vigilão a bala terra firme, terceira edição, sexta dia, 28 de junho, com o pastor junto ao trovão. Quando alguém olhar pro teu ministério e achar que já viu tudo, Deus vai vir aos 45 do segundo tempo e vai dizer tem mais! Tem mais, meu servo! Participações Evangelista Elias Trindade Cantor Rony Monteiro Levita Daniel Sena Cantora Paula do Mistério Pandecência da Adoração Missionária de Ellen Levita Vitória Organização Evangelista Diel Monteiro Pastor Renato Saldanha Apoio Arca da Aliança Projeto Avanço Missionário Local Complexo Bombar nº 25 Informações 0 operadora 91 98364 3342 Vigilão a bala terra firme, não fique de fora!